Os brasileiros que foram internados em hospitais do Sistema Único de Saúde vão receber uma carta para opinar sobre o atendimento que tiveram durante a internação. A iniciativa é do Ministério da Saúde e a consulta começa a partir de janeiro de 2012. A cada mês, cerca de um milhão de cartas serão enviadas a usuários do sistema. Que a sociedade se mobilize também para combater o desperdício de recursos na saúde, fazer um grande esforço para que esses recursos sirvam para melhorar a qualidade de saúde à população. Além disso, a partir de parcerias com os bancos oficiais que repassam os recursos, será possível também identificar a movimentação financeira das contas que os municípios e os estados hoje têm para que toda a rastreabilidade, ou seja, o rastro da movimentação dessa conta financeira da saúde possa ser acompanhado pela população, acompanhado pelo portal da transparência, acompanhado pela imprensa.